Notícia do dia! Após ir para a festa com o diagnóstico de covid, Lari Botino se defende e alega falso positivo. Seja bem-vindo, deixa seu like e inscreva-se no canal. Lari Botino veio a público se manifestar sobre a notícia de que teria ido a uma balada após receber diagnóstico de covid-19, nos bastidores da Record TV. A ex, a Fazenda, confirmou que o teste na emissora apontou a doença, mas que tinha certeza de que se tratava de um falso positivo e por isso resolveu sair com as amigas. Eu estou tendo compromisso profissional todos os dias e tenho feito exame toda hora, PCR praticamente dia sim, dia não. Eu fui testada negativo essa semana, eu já tive duas vezes. Eu tenho as vacinas, então eu sabia que era impossível estar doente e que aquilo era um falso positivo. Alegou Lari. A influencer pediu perdão pela atitude e reforçou que só saiu de casa por ter certeza de se tratar de um falso positivo. Eu jamais colocaria a vida de ninguém em risco, até porque eu perdi minha avó para a doença. Eu sei o que é essa dor. Eu tenho propriedade para falar sobre isso, justificou Lari. Lari ainda revelou que as influencers Gabriela Ripp e Maria Júlia Mazali, que a acompanharam na festa, não foram informadas sobre o teste positivo. Lari Botino foi barrada das gravações de A Fazenda News na noite desta última quarta-feira, após ser diagnosticada com a doença chinesa, nos exames que a emissora realiza como protocolo de segurança. No entanto, ao invés de ir para casa cumprir o isolamento, a ex-peoa foi para a balada. O resultado de Lari foi entregue no momento em que ele iria ser testado. Lari Botino, que se envolveu em briga polêmica com Anitta, reagiu com surpresa ao diagnóstico e relatou que era a quarta vez que ela contraía a doença. Nego do Borel Nego do Borel não cumpriu com os pagamentos de IPTU da mansão onde mora no Rio de Janeiro. Com isso, o funkeiro, que foi expulso da última edição de A Fazenda, acumulou uma dívida de cerca de R$ 27 mil, com a prefeitura da capital carioca. O débito é referente ao IPTU dos anos de 2017, 2018 e 2020. Com os juros e as correções monetárias, o valor pode se tornar ainda maior. O nome do artista foi incluído no cadastro de dívida ativa. Nego será notificado, via carta, para o pagamento integral e imediato das despesas. Mas caso não quite o montante, o artista terá as contas penhoradas. A casa onde Nego do Borel reside fica no Recreio dos Bandeirantes, bairro localizado na zona oeste do Rio de Janeiro. Descrita como a casa dos sonhos, o imóvel, avaliado em R$ 2 milhões, tem 204 metros quadrados, 3 andares, 3 suítes, porão e closet. O artista adquiriu a mansão em 2016, enquanto participava da novela Malhação, e confessou que o bem foi adquirido em prestações. Em janeiro, a residência de Nego foi alvo de um mandato de busca e apreensão como parte das investigações das agressões que Duda Reis, ex-namorada do cantor, revelou ter sofrido. Se gostou do vídeo, deixa seu like, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade e até a próxima! Tchau, tchau!